Olá, família Através dos Espelhos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar de um produto muito legal, que eu recebi da Innoir pra testar. Então, muito obrigada, Innoir, pela parceria, pelo carinho. E vamos falar sobre esse produto, que é esse daqui, é o Amor de Verão. E ele é muito incrível, e eu vou falar pra vocês por quê. Porque ele é um tudo em um, ele é um all pull. E é um produto que vem surgindo cada vez mais, e eu acho muito legal, porque você pode comprar um produto só. Ele vem bastante, ó, vem 500ml, e você pode usar de vários jeitos diferentes. Então, o mesmo produto pode servir como shampoo e condicionador juntos, que é o famoso co-wash. Ele pode servir como condicionador e como leave-in ou creme pra pentear. Então, todos os produtos que você compraria separados, você pode ter em um só, nesse daqui. Que doideira, né, gente? Eu achei muito legal isso. É econômico, porque você paga uma vez só, e você pode usar de muitos jeitos diferentes. E também é bom pro nosso planeta, porque em vez de você comprar 4, 5 embalagens de plástico, você tá comprando uma só, então isso é bem interessante. Além disso, esse é um produto que não faz testes em animais, e não tem nada de origem animal na sua composição. Então, é muito incrível. E outras coisas legais pro cabelo é que não tem nem silicones insolúveis, porque o silicone, ele começa a formar como se fosse uma capa no seu cabelo, que não deixa a hidratação chegar de verdade. Então, produtos que tem muito silicone, às vezes acabam mascarando, você acha que o seu cabelo tá hidratado, e na real não está, é só uma película no seu cabelo. Então, esse não tem silicones insolúveis, não tem petrolatos e nem óleos minerais. Então, as cacheadas vão super amar. Então, você pode usar ele de uma vez só. Isso funciona mais pra quem é cacheado, porque o cabelo acaba ficando mais ressecado, é mais difícil da oleosidade chegar até as pontas. Então, você pode usar ele como um creme de limpeza, que já hidrata o seu cabelo. É bem interessante isso. Você pode usar como condicionador normal, você passa, depois enxágua. E quando você sai do banho, se você quiser finalizar, se você quiser usar pra fazer uma finalização com os dedos, pra quem também é cacheado, pra quem é ondulada, faz aquela parte de amassar. Ou assim, você acordou, o cabelo tá meio rebelde, eu vivo fazendo isso. Você pode passar um pouco no cabelo como um leave-in, como um creme pra pentear. Eu acho isso muito legal. Ele tem uma textura bem fluida. Eu mostrei no vídeo de recebidos pra vocês. Ele tem uma textura fluida que deixa possível você fazer todas essas coisas. Então, não vai ser muito difícil. Tá, mas esse produto é bom? Gente, eu testei ele. O que eu mais, assim, quando eu testo produtos novos, a minha maior preocupação é que ele não hidrate o meu cabelo, não deixe o meu cabelo solto, ou que pese o meu cabelo, que dê um resultado diferente do que eu costumo usar. Mas esse daqui eu amei. Eu usei ele como condicionador, e depois eu enxaguei ele, então ele não ficou no meu cabelo. E ele tem uma textura bem leve, bem tranquila. Eu passei, deixei alguns minutos, penteei o cabelo, enxaguei, depois eu sequei ele rapidinho, e meu cabelo tá super soltinho, ó. Eu lavei ele ontem, então mesmo hoje eu esperei pra ver se ele não ia ficar oleoso, se não ia pesar a minha raiz, e não. Eu ainda não usei ele como um creme de limpeza, porque a minha raiz é um pouco mais oleosa, e como eu tenho o cabelo liso, né, então é mais fácil essa oleosidade descer, mas eu acho que é muito legal pras cacheadas testarem, como co-wash, porque ele não vai ressecar tanto o seu cabelo, ele vai limpar ao mesmo tempo que ele vai estar hidratando. E eu mostrei um pouquinho pra vocês de como que foi usar, e o resultado na hora. E o resultado na hora. Bom, gente, é isso, é super tranquilo, tem um cheirinho também muito gostoso, que é um cheiro que eu acho que todos os produtos da Enoar tem, porque tem um outro produto deles que tem esse mesmo cheirinho que eu acho muito, muito, muito gostoso, eu acho uma delícia. E eles tem mais um produto nesse estilo, que é o cálice, que é um óleo que você pode usar tanto pro rosto, pro corpo e pro cabelo. Então se vocês quiserem saber mais sobre esses produtinhos, tudo em um, deixem aqui nos comentários pra eu saber. Bom, eu dei uma pesquisadinha no preço dele, pra ver se vale a pena pra vocês. E pesquisando nos sites pela internet, eu consegui encontrar desde R$30 até R$12. Mas vamos dizer que a média dele, assim, seja uns R$20. Eu acho que uma média de R$20, por 500ml de produto, que você pode usar como condicionador, como creme pra pentear, como creme de limpeza, que já hidrata, eu acho muito, muito, muito bacana. Uma marca que não testa em animais, não tem nada de origem animal, e não tem esses produtos que marcas maiores, assim, costumavam usar, pra dar essa disfarçada no nosso cabelo. Então eu achei muito, muito legal. Agradeço muito a Inuar por ter me mandado esse produto. Cumpriu tudo que eu uso, assim, tudo que eu uso no meu cabelo. Deu o mesmo resultado. Deixou hidratado, deixou com brilho, deixou ele até mais soltinho, ó. Gostei bastante. Então muito obrigada, Inuar. Espero que vocês tenham curtido. Se alguém usa esse produto, ou comprar pra testar, me avisa, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se você gostou desse vídeo, já vai dando seu joinha, se inscreve no canal, porque tem sempre resenha de produtos aqui, e vários outros tipos de vídeo. E até o próximo vídeo.